Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O vice-presidente Hamilton Mourão está em viagem oficial à China nesta semana. Hoje ele visitou a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. A parceria entre os dois países na área já passa dos 30 anos. Durante esse período, a cooperação possibilitou o lançamento de cinco satélites. Perguntado sobre a disputa comercial entre China e Estados Unidos e o fato de o Brasil estar em conversa com os dois países, Mourão disse que é preciso ter flexibilidade. Essa questão dos Estados Unidos e da China, essa guerra comercial, vamos falar assim, ou a disputa comercial, disputa comercial, ela está em fase de negociação. Então o pessoal olha a maneira como o presidente Trump negocia, ele negocia do jeito que ele é, ele é negociante. Então ele jogou o sarrafo lá em cima e agora eles vão começar a discutir. Então a gente tem que ter, como eu falei aqui, flexibilidade. A gente não pode achar que, pô, isso aí está tudo perdido, isso aí vai... Porque uma coisa é clara, as duas economias, Estados Unidos e China, são complementares, são irmãos siameses. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje no Palácio da Alvorada as equipes brasileiras masculina e feminina de atletismo. A repórter Luana Karen acompanhou. Os cinco integrantes da equipe masculina de revezamento são militares que participam do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. A equipe conquistou a vitória no revezamento 4 por 100 metros, com um tempo de 38,05 segundos, a melhor marca do mundo nesta temporada. Além do resultado histórico, a equipe se classificou para o Campeonato Mundial de Doha, no Catar, que acontecerá no final de setembro. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os atletas pela vitória e disse que o governo está empenhado para ampliar o apoio aos esportistas. E mais crianças e adolescentes em situação de risco social poderão ser atendidos pelo programa Segundo Tempo Forças no Esporte. Um recurso extra de 20 milhões de reais foi garantido por meio de um termo de execução descentralizada para o Ministério da Defesa. Atualmente, a iniciativa beneficia cerca de 26 mil crianças e jovens em todo o país, com 228 polos em 94 municípios. Dos núcleos em atividade, mais de 146 funcionam em organizações militares. O governo agora termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau.